Pronto, já estamos de volta e se você pretende viajar no feriado, é bom saber os melhores horários para pegar a estrada. A Ecovias Concessionária responsável pelo Sistema Anchieta Imigrantes aguarda a passagem de 260 a 390 mil veículos que devem sair da capital paulista em direção à região do litoral sul durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. A contagem será iniciada a zero hora desta quarta-feira e vai até a meia-noite de domingo, dia 15. De acordo com os estudos do movimento de tráfego, o aumento do fluxo de veículo no sentido litoral começou nesta quarta-feira, no período da tarde. Já na volta do feriado, o tráfego deve se intensificar no sábado a partir das 17 horas. Durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, a Ecovias vai colocar à disposição diariamente 60 viaturas entre picapes de inspeção de tráfego ambulância UTI, veículos de manutenção elétrica de arrecadação e conservação, ambulâncias de resgate, veículos leves de atendimento rápido e guinchos leves e pesados. Vale lembrar que a Ecovias dispõe de diversos canais de informação e atendimento para os usuários que pretendem utilizar o serviço. A concessionária recomenda que os motoristas verifiquem sempre as condições de trânsito lógico antes de viajar.